Quem acompanha o programa já conhece o grupo do De Noite. De vez em quando a gente compartilha umas zoeiras no grupo do De Noite pelo WhatsApp. Aí a gente vem aqui no programa e mostra algumas coisas que a gente compartilhou. Mas, semana passada, eu entrei em um grupo muito mais importante. O grupo que o Felipe Andreoli criou pra avisar o novo número do celular dele. Exatamente. Gente, Felipe Andreoli mudou de celular, fez um grupo, colocou todos os contatos dele pra avisar isso. Eu queria que vocês não rissem, é sério. Semana passada, o Felipe Andreoli mudou de número de celular. Aí ele fez um grupo no WhatsApp, colocou todos os contatos dele naquele grupo e me colocou também, porque eu tô no contato do Andreoli. Tem um print aí, ó, pra provar que é verdade o que eu tô falando, ó. Amigos, Felipe Andreoli, meu novo número de telefone é... Não vou dar esse número ainda, viu? Desculpe a chateação, divulgaram o meu número antigo no Facebook. Bacana, né? Pois é. Agora, Andreoli, pra ajudar você, que é meu amigo, eu resolvi bater um papo com a galera que tá nessa lista aí e checar se tá tudo bem. É o grupo do Andreoli. Grupo, grupo, grupo do Andreoli. Vamos lá, então. Seguinte, eu vou começar ligando pra Glenda Kozlovski. Ela tava lá no grupo do Andreoli, eu quero saber se ela notou ou não o número novo do Andreoli. Tô te ajudando, hein, Andreoli? Alô. Alô, Glenda? Eu. Boa tarde. Tudo bom? Tudo. Tá bom, meu nome é Danilo Gentili, tudo bem com você? Tudo, onde é, por favor? É do SBT. Da onde? É do SBT, Sistema Brasileira de Televisão, é Danilo Gentili. Oi, Danilo. Tudo bem? Tudo. Não, eu sei que você tá ocupada, é rapidinho, tá bom? Não, é que a ligação tá rotada, a ligação tá longe, tá ruim, mas pode falar. É, é, eu imagino. Sabe o que é, Glenda? O Andreoli mudou o número de celular dele, você tá sabendo? Tô, ele mudou o número dele, não foi? Foi, ele fez um grupo pra gente pegar o número novo dele. Isso. Você pegou? Eu tô aqui, eu acho que eu peguei. É, só que, só, 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 tô me certificando se você pegou o número novo do Andreoli. Não, eu peguei sim. Tá. Tá bom. Bom. Cara, eu acho que eu peguei, eu salvei o número, eu espero que seja dele, né? Dá, tá bom, é dele sim. Não, eu só queria saber isso aí, tô dando uma força pra ele aí. Obrigado, Glenda, um abraço. Um abraço. Deixa eu ajudar o amigo. Andreoli, não precisa me agradecer, faço isso aqui pela amizade, tá bom? O Márcio Canuto tava lá no grupo também, vamos ver se ele anotou o número do Andreoli. Fala gritando com ele. Guto? Alô? O que sou? Canuto? Ele? Tudo bem, Canuto? Como vai? Tô bem, que é? É, meu nome é Danilo Gentili, eu apresento um programa. Você já ouviu falar? É Danilo? É Danilo Gentili. É Danilo, já é, porra. Tudo bem, cara? Que prazer falar com você. É um prazer falar com você. É só pra tirar uma dúvida, Canuto. É, o Andreoli mudou o celular dele, fez um grupo lá pra avisar. Você pegou o celular novo dele? Ô espetáculo de promoção, na divulgação do seu novo celular, ficou ótimo. Ok, você anotou o novo número do Andreoli. Não, anotei pra não esquecer jamais. Legal, maravilha que anotou. Você acertou também? Ô? Você acertou também? Eu, eu, eu anotei, tô com o número novo e tô me certificando se todo mundo lá do grupo anotou o número novo do Andreoli. Você anotou? Você anotou? Ô gente, é só anotar e não esquecer anotou. Tá, muito obrigado. Só, só liga pra me certificar. Um abraço, Canuto! Um abraço, Canuto! Olha mais, Cesar Troni! Tchau, presidente! Obrigado. Andreoli, não precisa me agradecer, faço isso por nossa amizade, tá legal? Esse foi o grupo do Andreoli. Grupo, grupo, grupo do Andreoli.